Eis-me aqui Vim receber Mas do Teu olho Pra chama não apagar Estou aqui Senhor, em Tua casa Sou Tua lamparina Teu olho vou estocar Eu quero olho Dá-me mais olho Enche minha vida Teu olho eu vim buscar Eu quero olho Dá-me mais olho Enche minha vida Teu olho vim buscar Eis-me aqui Vim receber Vim receber Mais do Teu olho Pra chama não apagar Estou aqui Senhor, em Tua casa Sou Tua lamparina Teu olho vou estocar Eu quero olho Dá-me mais olho Enche minha vida Enche minha vida Teu olho eu vim buscar Eu quero olho Dá-me mais olho Enche minha vida Teu olho eu vim buscar 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 Teu olho eu vim buscar